Vou te contar Não, eu só consigo pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de novo o amor Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou É o fim da canseira É o pé, é o chão É a majestadeira Passarinho na mão Metade a tiradeira É uma ave no céu É o mar, é o chão É o errado, uma fonte É o pedaço de mão No fundo do poço É o fim do caminho No rosto, o discosso Tô um pouco sozinho É o enxergo É o pé É uma ponta É o pico Engano É uma ponta É o pico Deslizado na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão e não O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver Vem nos envolver Vem nos envolver E a tardinha cai Obrigada.